Olá a todos, sejam bem-vindos, muito boa noite. Essa é mais uma live aqui no meu Instagram, Lucidez nas Relações. E dessa vez eu não vou estar sozinha, eu vou estar com a Erika Fonse e Laura Estorino. Então, enquanto vocês vêm chegando, só para não perder o costume, como a gente canta um pouquinho, uns minutinhos, só para vocês irem se aproximando da gente, já prepara o seu drink, seja lá ele qual for, café, chá, uma coca, se tiver cerveja, ou se tiver todinho, água de coco, não importa. O que importa é que você venha compartilhar com a gente as suas vivências, que a gente vai falar das nossas e a gente viu que não ia caber num vídeo tão curto, então a gente preferiu fazer uma live. Então vem comigo. Enquanto isso, deixa eu cantar uma música que eu gosto muito. Boa parte dela reflete do que a gente vai falar hoje. Então se liga. Vamos ver se pega aqui, né? Vamos ver se pega aqui, né? Hey, voltei, encontrei tudo como deixei. Desde a primeira vez que te vi, quando a razão perdi. Chorei ao ver as fotos ao lado da cama, ao ver as cinzares do que era a chama, Ao ver as rosas pisadas na gama. Mas eu vou tentar apagar, vou tentar não lembrar Dos dias que passei ao lado teu, pensando que meu coração era teu. Chamando de eterno o finito, enganado pela luz do teu sorriso. Mas eu vou tentar apagar, vou tentar disfarçar, vou tentar ser natural, dar um oi e um tchau. Como se teu amor não fosse meu mal, vou tentar esquecer, o quanto eu amo você. Oi, gente. Oi, Gerardo. Oi, Sandro. Obrigada por estar aqui. Me dê um feedback, vocês estão me ouvindo bem, tá? Voltei, encontrei tudo como deixei. Deixe a primeira vez que te vi, quando a razão perdi. Chorei ao ver as fotos ao lado da cama, ao ver as cinzares do que era a chama, Ao ver as rosas pisadas na grama, mas eu vou tentar apagar, vou tentar não lembrar Do dia que passei ao lado teu, pensando que teu coração era meu. Pensando que teu coração era meu, chamando de eterno o finito, enganado pela luz do teu sorriso. Mas eu vou tentar apagar, vou tentar disfarçar, vou tentar ser natural, dar um oi e um tchau. Como se teu amor não fosse meu mal, vou tentar esquecer, o quanto eu amo você. Você Aê, gente! Boa noite mais uma vez pra quem tá chegando, pra quem não ouviu, meu boa noite. E obrigada desde já por eles estarem aqui presentes. Na verdade, hoje a nossa live vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer. Geralmente a gente fala de música, geralmente a gente faz aula de canto, né? E, meu amor, toca praguezca. Ó, tô com saudade de você, hein? Pois é, então assim, eu senti necessidade de falar sobre um assunto muito aberto. Eu sou uma pessoa que não sou muito de segredo, as pessoas conhecem muito a minha vida, a minha história. Só que o Dose de Loucura se tornou pequeno. Não daria tempo da Laura editar tanta coisa pra gente falar. Porque são muitos tópicos, dá muito pano pra manga, dá muitas vertentes. E a gente preferiu, então, fazer uma live. Que aí também fica ali no nosso feed, quem quiser rever, quem quiser discutir. E se vocês se identificarem com alguma situação, por favor, põe aqui. Vou chamar as duas já. Estão prontas, meninas? Eu tô vendo que elas estão aqui, eu vou chamá-las. Eu não vou desativar os comentários. Então, vocês podem falar à vontade que a gente vai complementando essa conversa, tá bom? O título é... E elas são as duas, acho que são as melhores pessoas do mundo pra conversar sobre esse assunto, Paula. Uma já entrou, quem é? É Erika Fonso Jackson. Claro, Sturino, mas olha só, gente. Tá vendo? O Nike das minhas amigas. É isso. E só apresentar pra quem não conhece, Erika Fonso. Muita gente já confundiu a gente. Eu já recebi parabéns por ela. E ela já recebeu por mim. Muita gente fala que a gente se parece. No palco eu concordo que a gente se parece mesmo. A gente se falou antes de se conhecer pessoalmente, inclusive. E hoje ela tá bombando no TikTok. Por favor, gente, siga essa mulher. Porque tudo que ela fala ali é pertinente, é relevante. Sabe aquele tipo de pessoa que você vê um vídeo e balança a cabeça a cada segundinho? É ela. E é uma pessoa que, assim, tá cansada de ouvir meus áudios longos, meus podcasts. E ela é muito sensível na forma que lida com as minhas situações. Então, acho que era a pessoa perfeita pra poder estar aqui comigo. E, não menos importante, Laura Esporino. Que também, ó, já conheço há mais tempo que a Erika. É ela que é responsável pelas edições de Dóis de Loucura. Não só isso, porque ela é responsável por fazer mil vídeos por aí. Talvez vocês já tenham visto vários vídeos que nem sabem o que foi ela. De gente famosa, de gente grande. Toda vez que eu tô falando com ela, ela tá... Ai, amiga, eu tô editando um vídeo aqui a hora. Tenho que cuidar da Zorilda. E, mesmo assim, ela encontra tempo pra falar comigo. Pra debater de vários assuntos. Principalmente, relações. Que é um ponto bem esquisito. Acho que nunca se falou tanto em responsabilidade afetiva. Mas nunca, tão pouco, se praticou. Então, é isso que a gente vai debater. Meninas, querem falar alguma coisa? Porque eu acabei de cantar, vou ter que dar um gole aqui, né? Tô muito feliz de Ruland. Aqui na company. Ah, então eu quero agradecer pelo convite. Por estar aqui hoje. Por a gente poder trocar desse jeito. Eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. Super gostosa. Super nossa. E a gente vai mostrar a nossa experiência. O que... Como a gente tem vivido em relação a relacionamentos. A nossa experiência. E hoje a gente tá aqui pra trocar. Então, acho que vai ser uma coisa bem gostosa hoje. Vai ser um papo bem gostoso. Isso. Isso mesmo. Mesma coisa. Mili, obrigada por estar aqui. Vitória. Fala, Laura. Não, só agradecer pelo convite. Falar que eu tô muito feliz, muito feliz com esse encontro. Que o encontro que a gente teve pra planejar essa live já foi uma coisa que eu falei, nossa, isso podia ter sido gravado também. Então, só te agradecer por ser minha parceira aí há tantos anos. E pra... Por ter tido a ideia, né? De criar esse espaço. De a gente trazer isso pra cá. Porque a gente precisa falar sobre afetos, desafetos, dores e contradições. Todas essas coisas que a gente já falou e que a gente vai falar hoje. E que às vezes a gente acha que o outro faz com a gente, mas a gente não vê o que a gente faz com o outro. Tá todo mundo um pouquinho perdido e tá tudo bem. Então, é isso. Pois é. Por isso mesmo que acho que tem que ser uma conversa muito aberta, né? Não dá pra gente ter timidez nesses tipos de assuntos. E, assim, ontem mesmo, gente, a gente teve um bate-papo antes, né? Pra preparar todos os tópicos. Senão a gente fala por horas, né? E, assim, tudo acabava nesse ponto. Lucidez. Tem muita coisa que tá envolvida e basta a pessoa ter clareza do que ela quer numa relação. Porque aí ninguém sofre, nem a própria pessoa, nem o outro que tá tentando partilhar. Eu vou confessar que essa ideia surgiu mais de mim de uma relação recente. E eu estava muito confiante de que ia dar certo. Eu queria que desse certo. Eu não tinha a menor dúvida do que eu queria. Que é uma coisa que a Laura sempre pontua pra mim. Não sei se foi alguma terapeuta ou alguma amiga que chegou a comentar. Mas, por mais que a gente não saiba o que a gente queira, a gente sabe, tem conceito do que a gente não quer. E é um ponto... Depois que ela falou isso... Eu falo isso pra todas as minhas amigas. Eu nem sei se foi alguém que me falou isso ou se foi uma coisa que eu aprendi com os últimos tempos. Mas é isso, assim. Eu cheguei a grande conclusão num determinado ponto há alguns anos e eu venho repetindo isso. Principalmente pra mulheres, mas pras pessoas que me cercam. Que tá tudo bem você não saber o que você quer. Tá de boa. Você super pode não saber o que você quer. Mas o que você tem que saber é o que você não quer. Isso eu não aceito. Dessa maneira eu não quero ser tratada. Assim você não vai falar comigo. Essa postura não tá legal. Isso não é importante pra mim. Isso é importante pra mim. E por aí vai. E que bom que isso abriu a sua cabeça também pro saber o que não quer. E principalmente saber o que não quer daquilo que a gente já passou. Eu não quero reprisar coisas que eu sei que já deu errado na minha vida. Pode ser que algumas configurações tenham dado certo pra outras pessoas. Porque tem vivências diferentes. Tem experiências diferentes. Tem crenças diferentes. Idades diferentes. E claro que assim, gente. A gente muda. A cada dia a gente evolui. Tem coisas que a gente aceita melhor. Outras não. Mas tem aquelas coisas que eu sei que não vai rolar. Já me engaja só de pensar. E nesse tipo de relação, pouquíssimas coisas. Nessa relação que eu estava. Pouquíssimas coisas. Eu estava realmente muito de boa. E eu não acreditava assim. Que estava tão bonito. Sabe quando você pensa assim. Nossa, tá tão bom. Deve ter alguma coisa estranha. Não é possível. Né? A gente sempre tem um monstrinho ali, né? Sempre tem um diabinho aqui do lado falando alguma coisa. Não que isso tem sempre esse diabinho. Às vezes ele tá errado. Ele tá errado. Pois é. Foi muito intenso. E uma pena que a pandemia interrompeu muita coisa. Mas o que a gente tinha vivido. Inclusive dentro da pandemia. Foi nossa. Essa relação. Sobreviver a uma pandemia. Ela sobrevive qualquer outro tipo de obstáculo. Né? E o que me fez parar. Foi que eu vi que a pessoa não sabia o que ela queria. Né? Ao contrário de mim. Que eu sabia exatamente o que eu queria. E eu sou muito aberta. Muito sincera. Eu falei. Olha só. Qual é? Eu quero um homem. Só pra saber. Porque assim. Pra mim a gente já tá vivendo uma situação de compromisso. A gente fala de manhã. De tarde. De noite. Com remela no olho. De um pouco. Maquiada completamente produzida. Chorando. Sorrindo. Com raiva. Na minha TPM. Com cabelo. Sem cabelo. Aliás. Vocês gostaram do meu cabelo, gente? É maravilhoso mesmo. Tá maravilhoso mesmo. Tá maravilhoso mesmo. Tá muito, né? Tô babando nesse cabelo há dias. Sem condições. Viu? Mas é isso. Era uma relação que eu não tive com outras pessoas. Nem todo namorado que eu tive me viu sem maquiagem. Um dia assim. Já cheguei a esse ponto. Ou com o meu cabelo natural. Esse já é tópico pra outra coisa, né? Que a gente... É, a Erika tava levando a cabeça. Sabe quanto é difícil a gente foi de assumir nosso crespo, né? Muito. E aí me viu, assim, de ter tanta criatividade pra conversar. Aquele tipo de pessoa que eu ficava... Foi a primeira vez que eu fiquei na minha vida. Juro pra vocês. Seis horas seguidas conversando. Eu não sentia sono. Eu não sentia tédio. Não tinha pausa de silêncio sem saber o que dizer. Era muito fluido. Então, pra mim, era justamente isso que eu queria. Porque não existe relacionamento perfeito. Porque não existe pessoas perfeitas. Mas... Existem relacionamentos possíveis. Ideais. Aquilo que você consegue jogar aqui e ali. Consegue aceitar algumas coisas. E ceder... Algumas coisas também cede. Mas tem... Nas limitações e tal. Pra mim, era um escândalo. Tanto que... Esses dias eu abri... As minhas malas de viagem. Alguma... Eu ponho as malas menores dentro das maiores. E eu vi que ainda tinha um kitzinho de viagem. Que eu tinha esperança de revê-lo em breve. Porque eu falei assim... Nem vou desmontar isso aqui. Eu só ia repor os estoginhos de maquiagem. Estoginhos de higiene pessoal. Porque eu tava... A minha esperança tava muito forte, muito firme. E veio um banho de água fria. E não foi a pandemia que teve. Não foi. Foi simplesmente a pessoa não saber o que queria. Pra quem não tá ciente... É lógico que eu não vou dar nome aos dois, né? Mas... Pelo... Pela profissão dele... Ele sabe muito bem o significado da frase. Tudo que você quiser... Pode e será usado contra você. E antigamente eu ficava naquela... Ai, não. Não vou expor a relação. Não. Agora eu vou expor sim. Porque assim... Pra ninguém passar por coisa... Conseguir identificar antes. Né? É... Porque assim... Eu sou uma pessoa 8 a 80. Eu não sei se metade. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Elas estão de pronta. Já trabalharam comigo. Já viram que ou eu canto The Helting. Ou eu faço tudo no falsetinho. Eu não consigo fazer mais ou menos. É... Estar... Tipo... Esses dias eu dei... Eu fiz gravação do podcast do Dom Pedro. Eu gravei de 10 da manhã até 2 da manhã. Do dia seguinte. E... De boa. Porque eu tava ali, ó. Acordadinha, ligadíssima. Eu sou esse tipo de pessoa. E não sei... Eu não tenho problema de ser o mínimo. Se a pessoa não sabe aceitar o mínimo e acha que isso é ser emocionada, é problema dela. Não é meu. Né? Então, assim... Eu gosto de ser. Mas estava sendo recíproco. Né? Então, assim... Eu trabalho com príncipes. Óbvio que eu não vou colocar aqui. Mas, assim... Tem todos... Assim... Todo o nosso histórico dizia... Era sinais... Não eram sinais de fumaça, gente. Aquilo ali já era wi-fi... Wi-fi norte-americano, assim. Vum! Tava muito claro que ele tava ali. Eu acho que ele tava na dúvida. Será que é mesmo? Será? Não sei se auto-sabotagem. Eu não sei. Só sei que eu deixei muito claro o que eu queria. E isso assustou. E homens, talvez, tenham essa dificuldade de ver mulheres que saibam, sabem o que elas querem. Ou, como a Laura disse, também o que elas não querem. E se recuam. Né? Até o ponto de eu falar... Qual é? Nós somos o quê? Só pra saber. Porque assim... Eu não vou ser teu entretenimento de quarentena. Porque você tá comigo só porque não tem mais opção. Porque não temos como sair de casa. Assim... Porque se for, eu não tenho interesse. Mas se você não quer, também tá tudo bem. Porque o que eu menos quero é que alguém fique comigo amarrado. Porque tem que ficar... Só tem tu, vai tu mesmo. Assim... Não... Não é a minha vibe. Não é isso que eu quero. Mas se você quiser, também não vou abandonar. Eu vou estar aqui de boa, te esperando. No momento que você estiver aqui, eu... Estarei de braços abertos. Cristo arrebentou total. Eu sou carioca, né? E a pessoa não soube. Ela chegou a falar que... Nesses termos. Sem mais, nem menos. Eu tenho amor incondicional. Isso tá escrito numa carta, tá? Porque assim, ele enviou cartas. Parece a história da Eliza de Hamilton, né? Que ela lê aquelas cartas e pensa que ela vai... Ela queima. Eu não vou queimar porque é prova. Prova a gente guarda, né? No futuro possível. Mas... Ele falou... Eu te amo, mas não posso até subir. Foi o problema. Por quê? Tem alguém na parada? Porque isso, se for, quem não vai querer, é só eu. E isso, gente, eu já tinha perguntado há mais de um ano atrás, quando a gente nem tinha uma relação. Sim. Quando ele veio ao Brasil, ele já tinha falado que não estava mais em ninguém. Né? É... Aquilo que a gente não quer que faça com a gente, eu não vou fazer com os outros. Eu não... Eu não sou uma pessoa que teria uma relação com alguém comprometido, pelo menos conscientemente. Então, ele falou, não, você sabe que não é isso. Eu falei, tá? Então... Doente? Porque se tiver, eu quero viver isso também por você. Porque eu quero... Né? Era horrível. Eu sabia que ele estava passando mal. Estava do outro lado do mundo, a 12 horas de distância. E eu não tenho como ajudar, pra ficar olhando pra cara dele em vídeo de chamada. Não. É porque, se eu falar, você não vai mais querer falar comigo. É... Meu Deus, eu me peguei... Acho que nem dublando a novela mexicana eu peguei um roteiro tão bruxo. Eu falei, gente... Aí eu pensei, ou ele é assassino de aluguel, ou ele tá numa missão dos iluminatis, que eu não posso nem saber. Eu pensei, Kátia, ele atropelou alguém e fugiu. Eu pensei também isso. Pensei isso também. É! Eu pensei no nível mais estroto. É, ou... Na pior das hipóteses. Eu falei, hum... Será que ele faz parte daquela instituição de três letrinhas iguais que usa aquela roupa de Sofia? Ai, que horror! Amiga! Tá amarrado! Ai, gente, desculpa, eu pentei. Porque a pessoa me deu margem. Sim, sim. É. A pessoa me deu margem. Eu acho que pegando algumas coisas que você falou, que eu acho que já são legais pra gente pontuar no sentido de que elas servem pra todo mundo, é que assim... Gente, tudo que eu falo aqui, como a Kátia disse também, pode ser usado contra mim ou ao meu favor. E tudo que eu falo, obviamente, a minha opinião vem das minhas experiências e não é nenhuma máxima. Mas no meu ponto de vista, não existe amor incondicional. Tá? E tá tudo bem. Porque assim, nem a nossa família nos ama incondicionalmente. Se você for reparar... No máximo a mãe. Amiga, às vezes nem isso. Porque assim, se você for reparar uma pessoa que... Seu pai e sua mãe te amam, se você for pra escola, se você se formar, se você seguir tal padrão comportamental, se você seguir tal religião, se você não se comportar de uma maneira que irrite eles, se você não confrontar eles, se você não oferecer nenhuma ameaça pra eles. É lógico que isso é inconsciente. Os nossos pais acham que eles amam a gente incondicionalmente. Na maioria dos casos. Algumas pessoas não mesmo. Mas em grande parte dos casos, as pessoas acreditam que elas realmente amam as outras incondicionalmente. Mas sempre tem uma condição. Porque a gente é humano. Sempre tem alguma coisa no outro que desagrada a gente e que a gente gostaria de... Tô se ouvindo. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Sempre tem uma coisa no outro que incomoda a gente um pouquinho, né? Então, eu costumo falar sempre também que relacionamento não sou eu, nem você, somos nós. É o meio do caminho, né? Como o budismo fala muito do meio do caminho, mas eu acho que o meio do caminho serve pra tudo na vida. Porque não existe... É equilíbrio, né? Assim, eu amo a minha gata mais do que tudo. Ela tá me fazendo sobreviver a todo esse momento. Tanto ela foi... Enfim, isso também é uma história muito longa. O que me fez ter o meu próprio apartamento, movimentar a minha vida, seguir, sair de um lugar que eu tava muito grande de sofrimento, de... Enfim, uma punição emocional espiritual muito forte. Mas, assim, eu fico puta quando ela me acorda às três e meia da manhã. Eu adoraria que ela não ficasse possuída pelo ritmo ragatã das três e meia da manhã. Então, é lógico que eu amo a minha gata mais que tudo. Eu não vou abandonar a minha gata, mas isso já é condicional. Eu já gostaria que ela mudasse alguma coisa com o comportamento dela, que é um animal. O que é que eu tenho que querer mudar um animal, entende? Então, eu acho que, assim, primeiro, depois de mil horas de você falando com a pessoa todo santo dia, aí a pessoa vai, manda carta, fazendo a linha romântica, escreve de amor incondicional e depois mete essa de não tem uma coisa que eu não posso te falar. Exato. Quanto segredo, né? Pra no final não ser nada demais. É, porque o que é fácil ninguém nunca quer admitir, né? Exatamente. O óbvio, o que faz a pessoa sentir que ela tá tendo uma atitude podrinha, ela não quer falar. Então, isso é, ah, meu Deus. E aí a gente entra na questão da responsabilidade afetiva, né? Que era o mais simples, era só falar a verdade. Sim. Ou até mesmo se tivesse algum tipo de dúvida, tipo, se eu tô, eu ainda tenho uma pendência com uma pessoa, eu ainda tô confuso, você pode me esperar? Ah, ou se ele fica comigo? Não sei. Aí seria a minha escolha de continuar ou não. Mas ele não me deu a escolha. Ele tirou o direito de eu saber o que que era. Eu falei, então resolve a sua vida. É, resolve a sua vida. Mas, enquanto isso, você também não vai ter... Se eu não posso ter a sua sinceridade, você também não vai ter nem 10% da minha atenção. Então, assim, e eu sou, como eu falei, 8 ou 80. Com várias relações, mesmo as que eu terminei de modo tranquilo, eu não tenho, não sinto necessidade de manter aquela relação de visitar a casa da pessoa, de ficar mandando um Feliz Natal no novo Feliz Paz. No máximo, parabéns. Felicidade. Feliz Natal no novo Feliz Natal no novo Feliz Natal no novo Feliz Natal no novo Feliz Natal. Eu não gosto de ficar seguindo a pessoa, porque, assim, às vezes a pessoa tá vivendo uma outra coisa que eu queria estar vivendo com ela, né? E por mais que a gente não tenha mais nada, ela não me deva nada, nenhuma satisfação, pode vir me machucar lá no fundo, enfim. Eu me conheço. Então, eu prefiro gerar essa relação. E falar pra pessoa somente se for um caso que só aquela pessoa possa me ajudar. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei passar por isso. Então, tipo, depois de, sei lá, nove meses, né, que não chegou a dar um ano da gente já tendo esse rompimento, que pelo menos pra mim era um rompimento, ele manda uma outra carta. Pois é, gente. Ele não se contentou de mandar uma só na fase que a gente estava lindo, maravilhoso. Ele mandou uma outra carta, né? É... Não disse nada com nada. Só disse o que eu já sabia. É... Mandou um presente ruim. Olha aí, eu tô no marco. Um presente merda. Assim... Nossa, gente. Desculpa, mas, assim, por mais grata que a gente tem que ser, mas tem umas coisas que parece que a pessoa não pensou, sei lá. Os melhores preços que eu recebi foi de gente pobre, porque as pessoas pensam mesmo e tipo escolhem e fazem uma coisa super bem pensada. Caprichada, não tem... Não economiza, sabe? É... Enfim. Porque, assim, eu não posso considerar nenhuma coisa pobre, não. Ele pode até ter essa leitura. Mas a pessoa que, durante a pandemia, não tem nenhum trabalho fixo e quando ganha, ganha em reais, mas mora de frente, literalmente, a uma... Uma parte histórica. Uma parte histórica. Uma parte histórica. Turística. Né? De uma das maiores cidades cosmopolitas do mundo. Não é pobre? Não é pobre. A pessoa pode ter oportunidade de desistir de uma carreira. Né? Foi aquele que se inscreveu na carta. Desistir de uma carreira para fazer um doutorado. Amado, eu adoraria fazer desistir de alguma coisa agora para fazer o meu mestrado. Eu estou me levando uma surda aqui para o PCC da prova de graduação. Eu não tenho nem a opção. Sabe? Tem uns dois pais vivos. Assim, ele passou por uma situação bem grave, assim, de chegar no Vale da Sonda da Morte, como diz a gente, nós, os evangélicos, né? Disse que foi rejeitado, que Deus deu uma outra oportunidade para ele, que ele quer viver cada vez mais o presente. E o presente estava aqui. Era eu, autoritário. Mas eu estou aqui. O que você também quer? É. Olha isso aqui. Fala sério. Não posso falar. Esse é um defeito meu. Gente, isso tudo está escrito, tá? Não põe sua fala em vista. Está escrito. A gente está fazendo essa piada do presente só para brincar. Mas é lógico que a coisa menos importante nas relações são os bens materiais. Mas eu acho que... Eu me irrito muito com pessoas. Independente de se são homens ou mulheres. Isso, né? Se você está numa relação homoafetiva ou heterossexual. Enfim. Isso independe. Mas eu tenho uma irritação muito grande por pessoas que gostam muito de fazer essa coisa galanteadora, de grandes gestos amorosos. Assim, não me entendam errado. Eu sou uma pessoa super romântica. Eu adoro surpresa. Mas assim, aí a pessoa some, sabe? Quase te dá um ghosting. De repente aparece uma carta. E aí você vê que tipo, a questão do presente. Porque o presente era ruim. Não é porque era caro, barato, simples ou não, útil ou inútil. É porque não era pensado para você. Era uma coisa genérica. Quer dizer, isso eu estou repetindo o que você falou para mim. Mas foi. Então eu acho que a gente tem muito uma falta do real. De trazer as relações para o real. De pontuar. Olha, isso é importante para mim. Eu sou uma pessoa que liga para aniversário. Ou, eu não sou uma pessoa que liga para aniversário. Mas eu amo, sei lá, os feriados de São Jorge, Páscoa, qualquer coisa. As pequenas coisas. Eu gosto de ser acordada assim. Eu gosto de estar como assim. Enfim. Eu acho que os pequenos gestos, eles dizem muito. Os grandes gestos, às vezes, eles... Estão ali só para fazer uma passagem, assim, do carro alegórico bonito. Que passou, passou, mas não tinha o que dizer. É, mas ele foi uma pessoa que me deu vários sinais grandes. Todos. Por exemplo, uma coisa que eu nunca liguei muito. Mas que para muita gente é um detalhe importante. Ele pegou o mapa astral. Completo. Para muita gente, isso é um baita risco. Eu ia ficar super ligada por alguém que fizesse o mapa astral completo do casal. Né? Eu ia ficar super ligada. E a pessoa... Já tinha planejado de voltar para o Brasil para me ver. Eu já tinha planejado de ir para lá. Qualquer coisa que você precisar, musicalmente, me chama. Não sei o quê. E do nada fala isso. Então, dá aquele tipo... Então, o que que é? Eu estou fedendo? Estou com os dentes podres? Sabe? Você acaba procurando defeitos em si. Achando que tem alguma coisa. E não é. Então, enquanto eu falei para ele, perguntei. É porque eu sou preta? Ele se doeu. A cara da Eric. Mas, assim... Porque não é a primeira, na segunda, na terceira e nem a quarta vez que isso acontece. Eu fui trocada por outras mulheres brancas. O problema é... Não é que a pessoa não deva se apaixonar por outras pessoas. Não é isso. A gente não tem muito controle. Eu falei... Porém... Eu não acredito nessa coincidência. Porque tudo aquilo que não estavam dispostos a fazer por mim. Ou de me apresentar para algumas pessoas. Ou de fazer grandes viagens. Eles fizeram tudo isso com as outras. Então, eu falei... É isso. Foi uma questão. Se você não está podendo abrir. Se é uma coisa que você não pode me falar. Deve ser isso. Porque você ficar com pessoas pretas ou ter amigos pretos não te torna não racista. Ou ter familiares, etc. Isso não é uma... É porque ele jogou o negro card em mim, né? É isso. É um irmão adotado preto. Isso é bem complicado, né? Uma coisa que me passou muito foi... Pela sua trajetória com ele. E é bem explícito que ele é uma pessoa que está acostumado a ter sentimento de posse. Sabe? Ele gosta de controlar. Ele gosta de estar por cima da situação. Quando ele vira e fala que tem um segredo. Que tem uma coisa que não pode contar e fica nesse drama inteiro. Ele, de alguma maneira, te mantém atenta a ele. Te mantém refém daquilo. Sabe? E aí, quando acontece a questão da carta. Quando você fala assim, não quero. Porque eu não quero menos do que eu mereço. Ele continua mantendo você daquele jeito. Quando você fala que vai se afastar. Ele, o tempo todo, tenta, de alguma maneira, te buscar para perto dele, né? Isso, para mim, é muito explícito que é um sentimento de posse. Em relação à questão de você ser preta. Para mim, também é muito claro. Isso é socialmente explicado. Isso é historicamente explicado. As mulheres pretas recebem menos afeto. Então, assim, na hora da curtição... Inclusive, é por isso que a gente tem aquela expressão racista, bem problemática. Que é da cor do pecado. Porque a gente vive numa sociedade, o quê? Cristã, correto? Nessa sociedade cristã, por mais que tenha pessoas que não sejam cristãs... Cristã, que eu digo, é de qualquer religião que acredita em Deus. Uhum. Por mais que tenha muita gente que não seja cristã, e até mesmo reproduz esse tipo de fala racista, elas associam... Quem é pessoa preta, ela está associada a prazer. Então, quando você fala assim, eu não quero ser um prazer de quarentena, e mesmo assim ele faz isso com você, ele te troca como mais um dos outros, ele está só te associando a esse lugar. Da mulher preta que merece carinho? Merece. Merece prazer? Merece. Mas o afeto... A questão de trazer você e levar você a ser vista socialmente como igual a ele, não acontece. É aí que para. É aí que a gente vê o racismo. Exatamente. Então, não adianta ele ter um irmão, que ele faz questão de enfatizar que é adotado. E é preto. Sabe? O fato de você não ser preto, já faz com que você sim esteja dentro desse sistema racista. Até a gente reproduz, que dirá uma pessoa branca. Sim. Até hoje, às vezes eu mesmo me pego falando e pensando coisas, eu falo... Caça, calma. Isso é uma atualização direta. em vários âmbitos, né? Sim. Mas, inclusive, com a raciocínia, acabamos de falar do nosso cabelo. Sim. Exatamente. Foi um tempo. Levou um tempo para isso. Para eu entender isso. E eu realmente entendo também que tem muita gente que não se percebe como tal. Sim. Esse é o problema. Como eu achava que eu tinha essa abertura com ele, eu perguntei mesmo. Eu perguntei mesmo. É por isso? Porque, assim, uma coisa é você ficar pegando, outra coisa é você casar. Você tem um filho. Você tem ideia de que é ter um filho preso? Exato. A sociedade. É. Num país que é muito mais racista do nosso, porque eu considero o nosso menos racista no sentido de aqui é mais velado, né? Aqui é mais velado. Lá é escancarado. Entendi. Lá não vai ter papo na língua, não. Vide aí o George Floyd que é só agora que a gente conseguiu uma resolução. Sim. E quando teve as manifestações, eu lembro dele falar comigo Nossa, mas que é uma bagunça. Eu falei, bagunça para você. Porque se eu tivesse aí, eu estaria ali junto. Estaria lá firme e forte. Com tudo encerrado. Isso faz parte do meu eu. Você está pronto para se associar a isso? Exato. É levar todas as dores, todos os amores e dores de estar com uma pessoa preta. E para mim a maior questão é exatamente essa. É você ser vista socialmente com uma pessoa preta. E é isso que esses caras não querem. Sabe? E é por isso mesmo que a maioria das vezes a solidão da pessoa preta está atrelada sim ao gênero feminino. Entende? Porque o patriarcado já faz com que o homem que escolha. Né? E aí o racismo, essa sociedade racista que a gente vive também faz com que o branco escolha. Então, quando você vê, não é ele. Ele não está te dando afeto, de fato. Porque o afeto, ele é composto de muitas coisas. Ele também é composto de você aparecer com ele na sociedade, você aparecer com ele na frente dos seus amigos e ele falar essa aqui é a mulher que eu amo, que eu tenho orgulho, que eu quero estar perto. Não faz. Entende? Então assim, para mim tudo isso volta... A gente volta lá para aquele sentimento de posse. Ele o tempo inteiro... A Julia aqui não está falando. Gente, isso é tão necessário. Eu disse. Por isso que eu fiz questão de abrir isso, gente. Eu sei que é uma situação que é pessoal. Mas eu percebi muitos padrões. Gente, desculpa. Eu passo terapia. Passo hipnose, psiquiatria. Não é possível terapia tão errada assim. Eu faço alguma coisa errada. Toda terapia tirada, toda prontinha. Aliás, eu acho que... Exatamente. Tipo... É. E tipo assim... Desculpa, amiga. Perdão. Não, pode falar. É um delay, né? É. É, rola um delay. Não, é porque isso que você falou é... Sobre quando você começa a achar que você está fazendo alguma coisa errada. Quando você começa a achar que tem algo errado com você. Quando você olha para a situação e você fala... Espera aí, gente. Mas eu estou aqui dando todas as possibilidades. Me abrindo. Dando tudo de mim. Fazendo o meu melhor. Fazendo minha terapia. Não sou perfeita, mas estou tentando. Fazendo minha psiquiatra, minha acupuntura, minha yoga. Seja lá o que for que você faz para tentar ser um ser humano melhor, né? Porque para a gente ser um ser humano melhor para o outro, a gente tem que ser um ser humano melhor para a gente. Se você não está fazendo alguma coisa para o outro, nunca vai dar certo. E aí você chega lá e você fala... Mas peraí, tem uma coisa errada comigo. Sou eu que estou fazendo alguma coisa? Isso já é um... Já é um grande sinal de que tem alguma coisa bem tóxica ali no meio. Porque é para você chegar no ponto de falar... Poxa, mas eu estou sendo clara. Eu estou dizendo o que eu acho e o que eu não acho. Estou sendo assim... Tenha olhada. Honesta. E eu só estou... A Erika pontuou um troço ali que para mim foi agora assim... Explodiu o meu cérebro. Porque é verdade. Ele fazia de tudo para estar no controle da relação. E muitas vezes isso... É por isso que eu falo das coisas galanteadoras. Eu não estou falando mal de romance. Romance é lindo. Sejam românticos, porém com honestidade dentro da verdade de vocês. Tá? Mas enfim, essa coisa do carro alegórico... Que está ali na porta de fachada, que não tem nada a dizer... É isso. É uma manobra de manipulação. É tipo... Olha, toma aqui mais uma coisa para você estar aqui. Entendeu? Quando o que era realmente importante... Enfim, tudo o que a Erika falou... Nem me cabe falar nada. Só ouvir. Mas assim... O mínimo do que era importante... Ela não teve um quinto do que ela gostaria. Sim. Sim. Esse sinal, amiga... Que a Laura até falou... De... Isso é muito interessante. Quando a gente fala assim... Tem alguma coisa de errado comigo? Ele é um sinal do tamanho de um outdoor. Porém... Ele está tão naturalizado... Ele está tão naturalizado para a gente... Que ele está batendo na nossa cara, atropelando a gente, mesmo assim a gente não vê. A gente já tem, naturalmente, esse sentimento de culpa. Nós somos seres humanos que trabalhamos o tempo inteiro tendo que lidar com culpas, microculpas ou culpas gigantes. E o que é muito interessante nesse relacionamento afetivo, principalmente heteroafetivo, é que a mulher carrega um peso gigante de uma culpa que não é dela, que não existe. Porém, a gente precisa ficar fazendo a manutenção disso. Então, assim... Por mais que esse outdoor estivesse brilhando, piscando no seu rosto, ele sempre brilhou. Ele sempre piscou. Entende? Porque ele sempre brilhou e sempre piscou com outras pessoas, com outros relacionamentos. A questão é que agora a gente naturalizou. Exato. É isso que eu sempre falo. É isso que eu falo. Porque, tipo, muita gente julga o meu ato de pausar qualquer conexão com a pessoa como infantil. Dependendo da pessoa, eu bloqueio mesmo. É o seu processo. Dependendo da pessoa, eu corto. É o meu processo. Eu sei como eu reajo se eu mantiver... Porque, querendo ou não, gente, a gente vai esbarrar em algumas pessoas. A maioria das pessoas que eu me relacionei são do meio do teatro musical. Então, assim... Em prêmio, estreia vivo, pelo menos, vai esbarrar. Já começa por aí. Então, tem algumas pessoas que o mínimo que eu puder me afastar, melhor. Mesmo que eu tenha uma relação boa com a mãe, com algum parente. Aqueles amigos em comum. Eu não vou perder o contato, óbvio. Mas eu vou preferir ir aos poucos para falar de outros assuntos. Eu não vou deixar de fazer nada com aquela pessoa. Mas eu preciso disso. Como já aconteceu. Eu já me relacionei com uma pessoa que, na época, estava comigo e falava que não queria casar. Que não podia casar. Que não podia viajar. Que não podia fazer nada. Toda vez que ele viajava, ele viajava sozinho. Já ficou um mês no Caribe sem mim. E, realmente, na época, ele estava mais duro. Já acabava de comprar casa. Eu realmente entendo. Mas, quando, sem querer, um amigo em comum postou no Facebook. Eu já não tinha mais nada com ele. Já tinha há muito tempo. E que bom que ele encontrou uma pessoa legal. Que tal. Mas, ele fez um casamento em arrabação de buses. Chiquérrimos. Eu só chamando. Eles estavam indo embora para Portugal. Assim. Ah! Assim. E eu estava... Eu lembro. Como se fosse hoje. Eu ia em BH, na casa da minha tia Elzinha. Eu olhando assim no Facebook. E eu vi a foto. Ah! Eu falei. Caramba! Nossa! É aquilo que eu queria ter vivido. Ele estava vindo com outra. E olha que assim. Já tinha tempo. Eu não tenho nenhuma raiva dele. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Se Deus abençoe, prefere lá. Mas, assim... Sem eu procurar, eu vi. E se eu tivesse ainda... Para mim, seria muito pior. Seria muito mais doloroso. Então, para o meu processo, eu prefiro afastar. E tem homem que não entende. Tanto que vocês duas são provas. Do quanto que tem meu namorado que insiste em mandar mensagem. Cássia, mas que eu tenho mel também. Meu Deus do céu. Ninguém te deixa embora. Não, gente. Isso não é mel, não. Isso é remorso. É remorso. Porque se eu tivesse mal, se eu não tivesse bem, se eu tivesse feia, se eu não tivesse trabalhando, sei lá, eles não estariam nem aí. Mas eles sabem que eu estou sobrevivendo sem eles. Sabe? Então, aí eles ficam à espreita. Parece o diabo mesmo, né? Procurando aqui pra cá, tá? Eu vou odiando a terra. Sim. Porque, assim, às vezes eu estou super bem e esqueci. Isso que eu falo, parece um padrão. Como teve um outro, que vocês também conhecem, que a Érica estava comigo nesse dia quando ele me mandou mensagem. Melhor nos mantermos distantes. Você lembra, Érica? Lá nos 60? Claro que eu lembro. É. E, tipo, eu estava num love e, do nada, eu me senti uma adolescente, uma criança. Gente, eu tenho 34 anos. Não precisa se falar as coisas de qualquer jeito. Melhor nos mantermos distantes. Falei, como que é o homem, gente? Até hoje eu não tinha entendido. Até por tempo, né? Não tinha entendido. Aí, um ano depois, esses homens têm mania de esperar um ano passar, né? Não sei se é porque deixa a gente de plano B, aí vê que outros planos deles não dão certo, aí deixa a gente distentar, né? Então, dá pra ver se a gente está livre. Muita gente cai nessa. Aí veio, eu escrevia qualquer coisa no Facebook, te amo, no comentário. Gente, te amo é pesadíssimo. Te amo é muito pesado, né? Sim. Aí a pessoa vem, então, até que um dia eu coloquei na parede e falei, qual é? O que que tá acontecendo? Por que que você parou? Agora eu quero que você fale. Já que você tá insistindo em falar comigo, eu quero que você fale. A desculpa foi o quê? Ah, é porque você quer casar e ter filho e eu não tô nessa vibe agora. Gente, era tão simples de ter falado isso. Porque, assim, primeiro que eu nunca te pedi em casamento. Eu nunca nem comentei pra você que eu queria uma festa de casamento. Realmente não abro mão. É, realmente não abro mão de um festão. Quero gastar fortuna sim. Se eu estiver na fazenda, eu vou conseguir tudo isso de graça, com apoio. Eu quero festão. Laura vai ser uma das minhas madrinhas, porque ela já sabe disso. E pronto. Mas eu nunca falei pra ele que eu queria. E também nunca cogitei um filho. Tudo bem que agora eu tô com 34 anos, tô correndo quanto tempo, mas... Eu quero isso com você. É, não falei nada. Ainda mais que eu já sabia que ele tem um filho. Se eu tô com uma pessoa que já tem um filho, eu tenho ciência que a pessoa pode ser que ela não queira outro agora. Tá tudo bem. Né? É... Eu já sabia essa situação. Só que, agora há pouco tempo, ele me falou que tá pensando em adoptar uma criança. Tô sozinha. Então, ela não quer ter um filho comigo. Ele tem um filho que mora com a mãe. Pessoa confusa. É agora que... Pois é. Então, é isso que eu tô falando. Por isso que o título da nossa live é lucidez. É lucidez, né? Óbvio que a gente tá falando mais dos rapazes, porque é a nossa realidade, né? Sim. Mas se vocês, meninas, meninos, tiverem outras situações, por favor, compartilhem conosco. Porque eu vou falar do que eu vivo, né? Sim. Mas muitos homens, eles não sabem o que eles querem, pelo amor de Deus. Então, assim, era tão simples. Eles fazem uma tentação, dificultam. Mas só quando eles têm sido tão simples. Tem uma coisa também, né? Que esse lugar... Eu acho que as pessoas, elas cometem muito esse erro com pessoas, assim, com relacionamentos animais e com filhos. Que é ter aquilo na sua vida para um propósito. Então, tipo... Eu vou ter um cachorro porque eu preciso me sentir amada. E aí você deposita toda aquela energia do amor que você não recebeu na sua vida inteira no cachorro. Ou... Eu preciso ter um filho que... Porque eu quero me sentir completa. Porque eu quero me sentir amada. Gente, quantos filhos não cagam para os pais? Independente de ter tido, assim, uma criação maravilhosa. Você pode fazer de tudo pelo seu filho. E o seu filho não se encontrar com você. E está muito triste. Mas isso existe. Eu vejo o que está acontecendo. Então, assim... Qualquer coisa. Até uma plantinha. Se você bota na sua casa com alguma função. A gente não pode botar as nossas demandas emocionais e funções nas coisas. Então, tipo, sentiu a pandemia que ia adotar um filho? Não! Não! Pois é! Não! Perfeito! Eu nem falei nada! Eu fiquei... Eu falei assim... É! Não! E um troço que a Erika falou, que eu acho muito relevante, que é assim... O sinal está piscando na nossa cara há muito tempo. O outdoor está lá há muito tempo. Só que a gente não tem o hábito de enxergá-lo. Porque nós, como mulheres numa sociedade patriarcal, fomos treinadas a não olhar para o outdoor. Exato! A gente tem que achar que está tudo bem e manter a orelhinha baixinha. Ó, a Lili está falando assim, ó... Amiga, vivi isso também. Que vocês estão falando. Impressionante! As histórias se repentem. É isso que eu estou falando. Não é exclusividade minha. Não. É um padrão. Essas histórias têm se repetido. Então, a gente precisa cada vez mais estar muito firme do que a gente quer, para não cair em novas ciladas. Porque assim, errar... Vai errar sempre. Mas errar na mesma coisa, a gente não vai errar mais. Isso. Mas é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso. Porque assim... É aquela coisa... Alguém vira para você e fala... Não bota o dedo naquela tomada, porque você vai levar um choque. Não ponha a mão no fogo, porque você vai se queimar. Se você nunca levou um choque, se você nunca se queimou... Você vai pensar... Quão ruim que isso pode ser! Está tranquilo! Não é nada! Então, assim... Às vezes a gente tem que ter os nossos tombos, as nossas experiências para dar uma sacudida, quebrar a cara e falar... Essa que bosta! Realmente eu não quero isso para mim, isso não é para mim. Eu, há uns 10 anos atrás, que não coincidentemente foi quando eu comecei a fazer terapia, saí de um relacionamento, assim, cenebroso. Foi o pior relacionamento da minha vida. Foi o meu primeiro relacionamento, durou só há anos. E foi muito abusivo, foi muito tóxico. Tinha muita manipulação, muita tortura psicológica, muitas outras coisas que... Eu não vou falar aqui para não dar gatilho nas pessoas, porque a gente não combinou de falar sobre isso. E são coisas realmente, assim, muito pesadas. Foi uma pessoa que destruiu a minha vida. Assim, hoje... E depois dele, eu levei um tempo ficando com um bando de boy lixo, ainda. Não no mesmo nível, mas assim... Gente que não queria nada com nada. Ou então há um carinha do meio artístico que me falou assim... Olha, eu gosto muito de você, mas a gente não pode contar para ninguém. Porque pega mal, tá? Por causa do nosso trabalho. E eu... Ai! Que príncipe! Tá bom! Pega mal! Essa é clássica! Pode deixar que ninguém vai saber. Aí, resultado. Eu vendo que todo mundo no meio artístico pegava todo mundo. Que isso não era um problema para ninguém. Mas que ele não queria me assumir. E que ele tinha uma outra pessoa que ele dizia para mim que era a melhor amiga dele. E para ela, que ele também não assumia, porque era uma pessoa que ele ia e voltava. E também ferrou psicologicamente essa pessoa. Ele dizia que eu dava em cima dele. Ou seja, eu era, tipo assim... Ainda contou a sua história, né? Gente, é uma parada. E é uma pessoa que você olha e fala assim... Nossa, não. Príncipe educado, gentil, cristão, varão de Deus. Tipo, não. Só que não, né? Só assim... Quando eu sair dessa bosta toda, eu ainda deixo a cara nessas outras porcarias. Entendeu? A gente precisa do nosso processo. A gente precisa do nosso tempo. Quando eu finalmente entrei num relacionamento saudável... Sei lá. Acho que a minha terapeuta deve ter saído dançando, fazendo a dança da chuva. Rezando, agradecendo a Deus. Entendendo tudo que é vela. Só que é difícil. É difícil. E até hoje eu tenho trauma. Assim, muito menos. Mas esse do meio até que... Seja feliz também. Mas é... Pode falar palavrão em live? Desculpa, gente. É... Mas esses dez anos atrás... Esses dez anos atrás... Eu tenho gatilho até hoje. Tipo assim, de coisas muito relacionadas à violência, manipulação, etc. E assim... Agora eu vejo o meu outdoor, o seu outdoor, o outdoor dela, o outdoor de todo mundo que está ao meu redor. Sim. Mas assim... Quando ele está de fora, ele se encerra melhor, né? Uma coisa que eu penso e que eu acho assim, tão importante a gente estar falando disso hoje. Uma coisa que eu penso muito e que não é culpa de ninguém eu ter vivido o que eu vivi. Mas eu penso, ninguém me avisou. No sentido de... Não se falava sobre isso. Na época quando eu tinha... Ele tem que abrir. Tem que falar. Não se falava sobre isso. Ninguém me deu um alerta de cuidado nesse sentido. Os alertas de cuidados eram todos fúteis. Eram todos... É... Cuidados... Não que as coisas não fossem importantes, mas não eram as mais importantes, entende? É... Então assim, hoje a gente poder estar aqui online, falando para as pessoas, olha... Cuidem do emocional de vocês. Prestem atenção se isso não está acontecendo com vocês. Era uma coisa que a gente não falava dez anos atrás. A gente não falava. Óbvio. E assim, todos os livros, grandes livros feministas, já estavam escritos. Assim, quantas mulheres já não tinham morrido para nós termos os nossos direitos. Mas a gente não falava. Eu, pelo menos no meu contexto, nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Ninguém me alertou. Então assim, acho que essa foi... Hoje... De novo, não é culpa de ninguém. Eu fiz as minhas escolhas. Eu aprendi com isso. Isso me fez quem eu sou hoje. Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar que está errado. A gente tem que falar que manipular está errado. A gente tem que falar que tortura psicológica existe. Isso não é um exagero. Não é um mimimi. Você ameaçar alguém. Você deixar alguém inseguro dentro da própria casa. Você fazer a pessoa fazer o que você quer que ela faça. Através de argumentos. Você impedir a pessoa de ser como ela é. De ouvir o que ela é. O que ela quer. De assistir o que ela quer. Isso parece pequeno. Gente, mas isso é tão... Mas é que tem muita gente que confunde. Que acha que tortura psicológica é só agressão física. Sim. É grito. E nem sempre. Pelo contrário. O meu primeiro noivado. Para quem não sabe. Eu fui noiva. Paguei a festa. Por completo. Vestido. Pago. Convites. Distribuídos. E no caso. Minhas filhas adoram dar presente antes. Eu tinha presente antecipado. Casa montada. A pessoa me deu um anel com três diamantes. Para simplesmente depois dizer que não queria. Casar comigo. Não queria me namorar. É muito surreal, né? E depois que eu fui notar... E aí eu falo novamente de ser preta. Não é exagero, gente. Porque assim. Eu fui a única namorada preta dessa pessoa, né? Várias coisas. Ele queria me podar. Então, por exemplo. Ele me conheceu no teatro musical. No musical que existia nudez. Ele não queria, por exemplo. Que eu mostrasse. Tipo. Esse tipo de vestido que eu estou aqui hoje. Ele não iria gostar que eu usasse. Mas eu usava. E ele ficava puto. Porque eu ia para os lugares e tal. Ele não queria que eu falasse com os fãs após a peça. Ele não queria que eu tivesse amizade. Mesmo se a pessoa fosse gay, assim. De não ter absolutamente nada, assim. Ele via coisas. Ele criava situações. Depois que eu fui notar. Que ele criava situações com medo de não fazer com ele o que ele fazia comigo. Que era me trair. Me trair bastante. E até isso. Que me traia sem se proteger. Olha só. A saúde que podia estar envolvida. Amiga. Hoje eu vejo tudo isso como um ligamento, é claro. Mas na época eu sofria. Porque eu era muito novata nesse mercado do teatro. Eu não sabia do histórico dele. E ele ainda tinha a mãe que passava a mão depois que eu descobri. Depois que eu entendi. Tipo. A única pessoa que ele se casou realmente. Ele tirou ela de Brasília para cá. Trouxe ela para o Rio de Janeiro. Deu tudo para ela. Sabe aquele tipo. O típico cara assim. Ah. Você não precisa trabalhar. Você não precisa fazer isso. Então. Ela desistiu de vários trabalhos. Hoje ela era para ter uma carreira muito maior do que ela tem hoje. Ainda mais porque ela é da antiga do teatro musical. Era para ter um nome muito grande. Muito maior. Ele foi cortando ela. Cortando ela. Cortando ela. Até ele simplesmente trocá-la. Porque ele tem essa tendência. Ele não consegue terminar uma relação para começar outra. Ele emenda. Ele vai levando as duas enquanto dá. A sorte é que eu fui enxerguei isso antes. E fui muito sangue frio para ter certeza. E quando ele foi em casa eu já estava indo embora. Gente. Eu desisti de um casamento. Eu não vou ter problema de um cara que só porque está morando do outro lado do mundo não. Certíssima. Eu não tenho mais relação com meus irmãos mais velhos. Com filhos. Com amigos de infância. Então assim. Essa pandemia. E essa politicagem toda que teve no Brasil me fizeram enxergar muitas coisas. Então assim. Vai ser mais um só. Ou menos um. Na minha vida. Então assim. Depois que eu fui notar. Porque essa pessoa já tinha essas tendências todas. Esse padrão de repetição. E ele nunca me bateu. Ele nunca gritou comigo. Mas ele me manipulava como? Me levava em casa todo dia. Eu achava que aquilo era só cuidado. Não era. Era para me ligar. Para saber o que eu estava fazendo. Eu não deixava de fazer. É. Comprava muitas coisas. Isso eu não posso reclamar. Assim. Eu tinha muitos presentes. Presentes bons e caros. É. Muito. De tudo. Eu não pedia nada. Assim. Eu me dava. Aí a gente volta para o carro alegórico. Exato. 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 As coisas que eu queria. E quando ele viu que eu. Né. Bati de frente com ele. Usava meus decotes. Sim. Meu batom vermelho. Sim. E uma espécie dos meus amigos. Sim. Então não. Isso não pode. Primeira coisa que ele jogou na minha cara. Quando ele terminou comigo. Foi. Ah. Eu estou com fulana. Porque. Ela mostra o corpo como você mostra. Mas aí ele foi. E colocou ela na mesma peça. Que eu fazia. Que sim. Eu não dei depois. Gente, esse ano é hoje Esse negócio Ah não, porque eu não gosto de mulher tatuada Porque na época eu pensava em fazer alguma coisa A menina tinha uma tatuagem enorme Aqui, assim É falta de lucidez Essas pessoas precisam se tratar Ah, precisa Com certeza E a filha de psicóloga, tá? Só um detalhe O quê? Filha de psicólogo? Filha de psicólogo, né? Porque assim, cara de terreno É isso aí Acho que foi Caroline Se eu errei seu nome, me desculpa Eu sou muito ruim de nome Falou lá em cima, nos comentários Que as coisas se repetem, né? Que é mesmo o padrão Esse negócio que você falou De ser muito ciumento Esse meu ex favoroso de 10 anos atrás Ele era assim Eu não era uma pessoa ciumenta Quando eu comecei a namorar ele E ele me tornou uma pessoa ciumenta Ele ficava, vocês terem uma ideia? Me mostrando Olha a mensagem que fulana me mandou Mas eu não vou fazer nada Porque eu te amo Olha, essa aqui você devia ter ciúmes dela Porque olha o que ela faz comigo Olha o que ela fala pra mim E eu, tipo Quando começou o relacionamento Eu era muito nova Eu não tinha feito nem 18 ainda E eu, assim, tipo Comecei a ficar apavorada com aquilo Porque era um príncipe Tipo, como é que eu vou perder O meu príncipe Príncipe carada Desculpa, gente O palavrão de novo Eu vim, eu vim Não é a raiva mesmo Aquela E era exatamente isso que você falou Cássia Quando, assim Tiveram muitos, muitos, muitos problemas Nessa relação Tipo, dava um filme Problemas pra mim, né? Porque pra ele tava ótimo Mas, assim, ele me botou Todos os chifres que um unicórnio Um unicórnio não Um pluricórnio pode ser Maravilhosa E o tanto que me traía E quando eu descobri Negou até a morte Falou que era mentira Que não era nada daquilo Que eu tava Que ele só tava falando Com as pessoas Mas que ele não estava Executando nada Que era só pro ego dele Eu falei Meu filho, eu sou burra Mas não sou Na época, né? Ingeno, mas não sou Porque burra eu não sou Mas, assim É... E aí Ó, o Enzo tá falando Eu já sou frigatírios Que me tornaram ciumenta Exatamente E eu tenho Foi construído Durante uma relação, né? Exatamente Eu passei pela mesma coisa Que o Enzo Foi construído ao longo Dessa relação Que foram, tipo, sei lá Quase quatro anos A gente tinha vinte e pouco Quando terminou Os relacionamentos são longos, né, Laura? Pois é Nossa, eu nunca tive Uma relação tão longa Nem eu É... Eu não sei o motivo Aquelas Mas... Mas aí Me tornei ciumenta E aí Quando eu tava Namorando o Anjo É... O Anjo Que eu brinco, assim Falando no sentido de Primeiro relacionamento saudável Felizona da vida Mano, eu tinha ciúmes Eu tinha... Eu carregava coisas do passado De dez anos atrás Que ele não tinha a menor culpa Mas eu não queria Descontava nele, né? Eu não queria que isso fosse Uma amuleta pra mim Então eu falei Olha só Eu tenho esse problema Isso tá errado Tá cada vez Eu tô melhorando Porque eu estou Me tratando Fazendo terapia Isso e aquilo Mas... É... Eu... Então, assim Não me deixa usar isso Como uma coisa Pra... Pra eu me apoiar Mas vai ser difícil pra mim E vão ter momentos Que eu vou ter dificuldade E eu vou me abrir com você E por que que eu tô falando isso? É... Eu às vezes tô um pouco prolíquica Sem querer Esse... Depois que eu descobri A traição O problema todo Bá, 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 bá Eu tava num momento Muito vulnerável Minha mãe tinha acabado de morrer Tipo assim Minha vida tava um caos completo Se hoje eu acho Que eu não tenho controle Da minha vida Imagine na época Eu levei meses Pra conseguir terminar Porque eu me sentia Um lixo Eu me sentia feia Eu achava que o meu peso Não tava bom Que as minhas roupas Não estavam boas Que o meu trabalho A gente arruma Desfeita Mas não tem Mas ele falava tudo isso, né? Então O meu trabalho Não era suficiente Que... Enfim Tipo, na época Eu sempre Sempre fui uma profissional Plural Sempre fiz muitas coisas Mas teatro É uma coisa que eu sempre fiz Você não vai ser atriz É toregado Isso não serve pra nada E aí depois ele foi fazer O que? Qual que dá de teatro? Meu bolinho Teatro, pois é Ó Então é... A Gabriela escreveu É... Espera aí Não tô chorando Que live necessária Tive um ex-abusivo Que dizia Que... Não podia usar a roupa Que eu fizesse Mas quando eu ia de short Pra aula Ele falava Amor, você foi pra aula Com esse short Só porque eu tô vendo Sua peteca Ou seja, disfarçada, né? É nesse livro, né? A manipulação funciona Quais maneiras, né? É, não Imagina, amor Você pode usar a roupa Que você quer Só não essa É E aí quando eu falo isso Do tempo que a gente leva Pra sair dessas relações É porque esse também É o nosso tempo Pra aprender o que a gente Não aceita mais Então não é à toa Que eu saí de um relacionamento Lixo Pra me envolver Com carinha podre Pra ter uma escadinha Pra eu entender O que eu mereço Então assim Isso que a Gabi tá falando Pode ser Pode ser que a gente vá Não é uma coisa Embediada E a Gabi casou Ela que não fosse amor Por ela Porque assim Imagina se fosse esse cara Ela ia estar casando De mando cumprido Numa cerimônia Que não era a cara dela Então assim É muito A gente tem que Olha ela Casei seminua A gente tem que ter muito cuidado Com essas coisas Disfarçadas de cuidado Porque quando alguém Tá te tolhindo Isso não é cuidado Quando alguém Tá te proibindo Quando alguém Tá te fazendo Ser diferente Do que você é E óbvio Não é diferente Do que você é Pra você falar Eu nasci assim Eu nasci assim Eu nasci assim Porque todos nós Temos coisas que precisam melhorar Mas coisa da sua essência Da sua escolha Ele não te assumia Gabriela Eu não ia casar Porque ele não me assumia Ou seja O cara não assumia ela E queria escolher a roupa Que ela usava Essa questão de tolhindo É muito interessante Porque a maioria das vezes As pessoas vão tolhindo Através da manipulação A manipulação Ela pode ser muito explícita Ou ela pode ser muito sutil Eu já passei por uma situação Bem parecida com a da Gabriela Na qual eu tava estudando Com o cara Eu já era adulta já Mas assim Sem experiência nenhuma E até entra em gancho Com aquilo que a Laura falou Sobre Ninguém nunca me avisou Eu nunca tinha ouvido falar sobre Por quê? Estava lá eu bonita Fazendo teatro Minha primeira formação de teatro E tinha um cara Alguns caras, né? Na minha turma Que eu cagava Assim, gente Vivia minha vida Fui lá com o meu objetivo De fazer o meu trabalho Sabe? De fazer De crescer dentro da minha carreira E aí, como ele percebeu Que eu tava me destacando muito lá Ele resolveu começar a chamar minha atenção E ele foi chamando a minha atenção A ponto de fato Eu começar a olhar pra aquela pessoa E aí ele começou a me manipular A ponto de me fazer Me fazer sentir Menor que ele Quando eu vi Eu estava presa A uma pessoa Que nunca me assumia Mantinha em relacionamento Somente com pessoas Brancas e loiras Bem específico, tá, gente? Brancas e loiras E assim E quando eu ia encontrar outras pessoas Quando eu ia sair com outras pessoas Ele fazia um barraco E todo mundo falava assim Ai, que bonitinho Aí falava assim Não, é bonitinho A gente é só amigo O que ele tá querendo da vida dele? Sabe? A gente não tem nada E aí ele ficava Do tipo assim De ele segurar o meu braço De ele me sacudir De eu começar a namorar um outro menino E ele fazer um escarcel Dentro da instituição Sabe? Porque o outro menino era bi E a gente tava tentando Uma coisa legal Que assim Só a gente, sabe? Só a gente vendo o que ia dar Todo mundo ficou sabendo Porque esse menino Era muito querido Só que ele era bi Né? E aí esse outro menino Fez um escarcel Fez todos os Heterotop da instituição Falarem que ele era Que eu tava namorando Ninguém Só pra disfarçar Ou que ele tava me usando E aí ele brigou com tudo E as manipulações Eram num nível Que quando ele fazia Esse tipo de coisa Por exemplo Quando ele pegava no meu braço Eu tava achando Que ele tava querendo me defender Me proteger Porque ninguém Tava ali pra falar pra mim Que aquilo ali tava errado Sabe? E olha que eu quero Cara, me dá vontade de chorar Ouvir você falar isso Porque eu sei o que é isso É muito bizarro E tipo assim A gente tem certeza, né? Se vocês tão ouvindo isso Nunca deixem ninguém pegar Em vocês com violência Nunca, nunca, nunca Segurar Empurrar Apertar Contra a sua vontade Nunca Nunca, nunca, nunca A não ser que você esteja Tipo assim Sendo atropelado por um ônibus E a pessoa te jogar na calçada Exatamente Bem nova Mas fora isso Tipo Não tá tudo bem Não é tudo bem Não é tudo bem Isso é muito louco Não, e só como Não, mãe Pode comentar É porque a minha mãe Foi o maior Minha mãe é o maior exemplo Em relação a muitas situações Feministas na vida Minha mãe nunca falou assim Eu sou feminista Mas ela sempre foi E ela teve um relacionamento Extremamente problemático Com o meu pai E eu via Eu ouvia, na verdade, né? Porque eu não tive Relacionamento com o meu pai É Eu ouvia Todas as coisas que ela falou Mas mesmo assim Eu tive que passar por isso É o dedo na somada Eu tive que sentir Mesmo Aí eu percebi tanto Que hoje em dia Eu sou uma pessoa Extremamente exigente E não me arrependo E tô sozinha É Que tem isso Tem gente que fala assim Ai, você é muito exigente Você já tá com 34 anos Ué? Agora que eu tô Melhor do que nunca Eu vou ter que reduzir As minhas exigências Só porque eu tô ficando mais velha E que parâmetro é esse Que a gente faz, né? A gente vai voltar pra trás? É Ó Meu ex já deu um soco na parede Uma vez Não deu um soco na parede Porque Só pra quê, né? Pra evitar de bater em você Ainda bem que é ex, Liliane Porque é isso É isso É ex Uma pessoa que não consegue discutir Conversar Sem brigar E tem que quebrar alguma coisa Tem que bater em alguma coisa Isso aí também Cuidado Exato Só pra complementar O que eu falei lá na frente Que a gente já falou bastante coisa Eu juro pra você que a gente fez pontos Mas não dá O assunto vai fluir O que é bom, né? Que o nosso assunto flui muito, né? Sim Então assim, eu não sou uma pessoa que tem amizade com ex Pra não dizer que eu não tenho Eu tenho um ex Mas, gente, a gente namorou na nossa adolescência Ele é gay Eu sempre fui, na verdade A gente não chegou a tomar relação tão íntima Foi uma coisa muito mais da nossa adolescência mesmo E mesmo assim E mesmo assim, teve uma pausa bem grande Assim, de um certo apartamento Pra depois a gente voltar a falar melhor Foi uma coisa mais natural Essa coisa de Ah, não Porque eu mantenho Porque é uma civilidade Civilidade do caramba Eu quero ter Eu não quero, sabe Eu quero ter um amor Você não pode me dar seu amor Não quer me dar seu amor nesse momento Então também eu prefiro não ter Então essa coisa de ficar Assim, as minhas redes sociais são abertas Então se alguém quiser ficar me stalkeando Fica à vontade Todas elas são abertas, né? E eu sei que tem gente que stalkeia Não só eu Mas gente, amizades antigas também Mas, por exemplo Se a pessoa tivesse se limitado A comentar ou falar alguma coisa do meu trabalho Eu não me incomodaria Por exemplo, eu lancei minha música, meu clipe Espero que vocês tenham assistido Lá no YouTube Com certeza A pessoa poderia curtir Pô, trabalho legal Eu não acho isso invasivo Agora, a partir do momento que a pessoa escreve Desculpa Eu não poderia deixar passar Mas você tá muito linda E essas coisas A pessoa não escreve no público Ela escreve no privado Exato Porque vários amigos meus Que me chamam de gostosa De gata, linda, maravilhosa Lembra quando eles me tratam Só nós dois Eles me tratam na questão do mundo Lógico Entendeu? Assisiu a Ana Paula Obrigada E toda oportunidade que ele tinha Ele escrevia Nossa, cadê? Nós pagamos nessa foto de perfil Não sei o que Pra ficar Tipo assim Me deixa Você não quer ficar comigo Então assim Até que tem um dia Que ele mandou um áudio Falando que conheceu um padre E falou De uma frase Que pra ele Foi muito icônica Que eu disse Tal Eu falei Ai, que bom Que você fez Um novo amigo Aproveita pra conversar com ele Porque eu não quero mais Saber da sua vida não Não me importa mais Aproveita pra te confetar É isso, amiga É, porque assim É isso Você sabe Que você tem que falar pra mim Que é o motivo De você não querer ficar comigo Se você não tá pronto Já que diz que É um defeito seu Então também não fala nada Sabe? Aí depois Um ano depois Esperou meu aniversário Pra poder mandar uma carta Dizendo nada por nada Pra dizer Ah, porque eu tô investindo em bitcoin Desistindo da música Não sei o que Não sabe Eu não tenho interesse A pessoa te mandou uma mensagem Pra te falar Que tava investindo em bitcoin Ah, meu tipo Você vai estar sempre No meu pensamento Aí eu pedi Pra eu conversar com ele Fazer uma 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 abdicionada E a minha primeira pergunta foi Qual é a intenção Dessa tua carta? Porque tem mais um ponto, gente Ele veio ao Brasil A trabalho Porque ele já tinha Na época que a gente tava junto Ele tinha comentado Dessa possibilidade Acho que a gente tem que falar Que chegou agora Do que você falou no começo Lucas, um beijo É Ele veio no... A gente tem que falar de pessoas Do que você falou A gente começou a live Contando de uma história Recente da Cássia De um relacionamento Que terminou E a gente usou isso Pra abordar a lucidez Nas relações E todos os outros Isso E esse que ela tá falando Agora é de novo o último É o último É, claro que a gente Apontua várias outras coisas Outros amores Que tiveram Coisas parecidas, né? Mas esse Ele tinha me falado Na época que a gente tava junto Que talvez viesse Para o Brasil Para um trabalho Quando veio a pandemia Esse público Fui adiado Nunca teve data e tal Ele realmente veio Jantou, inclusive Com o diretor de musicais Que ele acha que tá fazendo Um bem enorme Falando de mim Sendo que esse meu Esse diretor já me chamou Para trabalhar com ele Duas vezes Eu que não cujo Assim Não vai ter que o palavra dele É que eu não vou trabalhar É É Exato Exatamente Quando ele voltou Para a terra Onde ele tá morando Ele me mandou mensagem Falando que veio aqui Tipo assim Qual a intenção De falar que você veio Porque se ele tivesse dito Estou aqui Gente, eu me arrumava Pegava o Uber Encontrava ele No No Aeroporto Abraçava Nem que fosse 15 minutos Só pra dar aquele abraço Tipo Nossa, que saudade de você Como eu queria estar com você agora Ele simplesmente Falou Depois que voltou Aí depois de um ano Me mandou uma carta E quando eu pedi Encarecidamente Pra falar O que que tava acontecendo A desculpa dele foi Ah, é porque eu tenho amizade Não é que faz parte Do meu approach Manter uma amizade Com a ex Amado Se você tem costume De fazer com as outras Ou talvez as outras Foram vencidas Pelo cansaço De saber que esses homens Não param de mandar mensagem Como o alemão Faz comigo até hoje Sabe Já tem, sei lá, 4 5 anos Quem se terminou A desculpa dele foi Que eu não inspirava ele Na música Como a ex dele Que é dentista Que tem nada a ver com a música Só porque a mulher Colocou um vídeo Um vídeo dele tocando no YouTube Num canal que não tem Nem 10 inscritos Que não Um vídeo completamente Com uma qualidade baixa Isso é inspirar na música? Eu que vivo no mercado Não estou? Então não fala comigo E até hoje Fica me mandando música Não, e aí vem Na questão da responsabilidade Olha, eu estou com você Então você é responsável Por ser a minha musa inspiradora Não, cara O teu trabalho é sentar a bunda Pesquisar a informação Pesquisar quem o teu compositor Não, ele já tocou pra mim Ele já tocou pra mim Uma música Que ele tinha composta Pra ex dele Que ele diz que tem amizade Não, porque essa música Significa isso aqui Só que você Tipo, amada Eu não quero saber Você quer gravar essa música? É linda, tá? Faz Não, eu não quero saber Os detalhes dessa música Escreveu uma coisa maravilhosa Que Alice Eu estou rindo com respeito Meu falecido me mandou Uma carta quando eu terminei Um parágrafo Era pedindo desculpas E no outro Era colocando a culpa em mim É o cúmulo Caramba Mas é isso, gente Eles nunca assumem Uma das coisas Que estava escrito nessa carta Foi Nessa última, né? Foi Parei de fazer terapia Porque não estava funcionando Eu traduzi da seguinte forma Parei de fazer terapia Porque eu sou trouxa demais Pra poder encarar Minha própria realidade E acabo descontando Nessas minhas ex Que são trouxas também É, gente E eu acho que você é tão trouxa Eu não vou continuar Te mandando mensagem É a merda Terapia é pra apertar o calo Terapia é pra te botar Contra a parede É, não é pra fazer carinho Vai mexer no problema Do papai Da mamãe Do irmão Do ei Da coleguinha De se impor no trabalho De ser aceito na sociedade Como mulher Como gay Enfim Com qual Quer que seja A sua característica Que te faz Estar à parte Eu não sei se você E se você é um homem Branco Hétero Cis Né? Tipo assim Você vai lidar Com o fato de que Opa, então Você está nesse lugar E talvez não seja Confortável pra você Mas você tem que aprender A lidar com isso Não é Mas vai ter que lidar A ser melhor com as pessoas Exato É Ó, o Enzo falou Eu acho que vocês três Estão fodas Que fico até impressionada Em ver que os problemas Que acontecem com a gente Também acontecem com vocês Vocês são mesmos, gente A gente só merece melhor É isso Porque assim Eu lembro Tem muita gente que fala assim Ai, você é tão linda Você está solteira Mas gente A gente não é linda Não isenta a gente de estar Não é assim que funciona Gente Tem que a gente virar Não é assim Gente Não É igual saúde Eu tenho saúde Eu estou Eu tomo própolis Todos os dias Engibre, mar e tal Mas não me isenta De pegar uma gripe Não tem muito controle Eu estava conversando Com o cara E aí Estava assim No ápice Da pandemia Tipo assim Não dá pra sair Sabe? Não dá E aí eu falei assim Vou dar uma conversada Com ele De repente Cabei Glória Aí eu pensei assim Vai que as coisas Ficam legais Vai que de repente A gente Beleza Começamos a conversar E tal Só que ele é o tipo De pessoa Que saia todo dia Tá? Ele aglomerava Que saia o que? Não, ouvir Desculpa É o tipo de pessoa Que saia todo dia Aglomerava No começo da pandemia Na pandemia? As mortes assim Olha, lá em cima Bombando muito Sabe? No começão E aí eu falei assim Pô, pra mim Infelizmente Ele falou assim Ah não Mas é porque eu preciso Não, não, não Não começou A acreditar Que era porque ele precisava E aí Eu comecei a Aceitar coisas Que eu sei Que eu não aceito Do tipo Tudo, tudo Que vocês possam imaginar Ele me corrigia E queria me educar Por exemplo Ele falava alguma coisa Na área de fisioterapia Eu fiz faculdade de fisioterapia Ele falava alguma coisa Ele queria me corrigir Sobre coisas de teatro Eu sou formada em teatro O Men's Plane, né? Exato Aí queria falar alguma coisa Pra mim Sobre feminismo Falei assim Pô, tô que leu otária Estudando com mais de Dez livros Sobre feminismo Sobre história do corpo preto Na minha estante Pra quê? Pra você ficar me corrigindo, gato? Aí eu comecei a cansar Aí só sei Às vezes Falei assim Pô, cara Que eu não tenho tempo Pra homem que quer me ensinar Uma coisa Senão eu tenho ensinado Com o professor Aí eu já mandei Um beijo Com um babaca desses Cansei Cansei Gente, mas é isso Tipo Tem coisa que a gente Não tem agenda Não tem agenda pra isso Não dá pra ter agenda pra isso Agora é muito louco isso, né? Porque se apaixonar É uma merda Foi o que você acabou de falar Tipo, no começo Você aceitou um monte de coisa Porque provavelmente Você tava super afim Conseguiu enxergar o lado bom Desse cara E depois você falou Puxou o freio de mão Viu? Os sinais Mas assim É Não E essa coisa que essa menina falou De colocar a culpa É muito coisa Porque assim Eles Assim Realmente Essa última pessoa Ficou em choque Porque a cara dele Que quando eu liguei A vida chamada Ele veio falar comigo Como se nada Vai ter acontecido A vida chamada Me chamando Pelos nossos É Pelos nossos Afinidos Como é que você está Que não sei o que E eu aqui A minha Se contextualiza as pessoas Por favor Você poderia me explicar? Falei com essa voz aqui Minha voz de locutora Claro, né? Mas tipo E ele não sabia responder Era tipo Ah, porque Ah, porque Eu achei que fosse legal Não sei o que E a foto Da pessoa Que ele está Atualmente Atrás, tá? Amiga Você não contextualizou As pessoas De que tipo Você está falando Que essa foi a última vez Que você falou com ele, né? Foi a última Eterna A de terra Daí ela ligou Foi depois da carta Depois que eu recebi a carta Ele foi Eu pedi Para fazer uma ligação Para poder entender A gente como faz Para tirar uma pessoa Da live? Dá para fazer isso? Não Para o que? Expulsar uma pessoa Ah, para bloquear? É Tem uma pessoa Que está me irritando Desagradável Ah, deixa ele aí Está dando audiência É Só sei que ele Ele ficou assustado Com as coisas que eu falei Porque eu rebati Por isso que eu acho Que a gente Assim As pessoas vão sempre achar Que a gente está maluca Sempre achar Que a gente está Exagerando E tudo mais Então assim Já que vai achar Eu vou falar com força E eles estão Desacostumados De ouvir as mulheres Serem firmes No que elas querem Então eu lembro Que o olho dele Só arregalava A ponto de uma De uma hora Que eu falo assim Cara, na boa Eu não entendo Por que você ainda Falou comigo Não quero Não tenho interesse Você já está Com uma pessoa Então respeita Essa pessoa Eu não quero Confusão E tal Que é até uma pessoa Que ele já está A voante Ou seja Se é que essa relação Um dia terminou É bem provável Que ela precisou Voltar para o país dela Por alguma razão E ficou em aberto E ele não quis Abrir isso para mim Se eu tivesse dito Eu estaria bem mais Bem mais de boa Quanto isso Né? Mas assim Enfim Ele ficou tão assustado Que ele falou assim Ah, Caixa Mas aqui Não rolou Como assim não rolou? Você não quis Exato Falou como se estivesse Aqui no Brasil Nós dois conversando Todos os dias E falaram Ah, Caixa Não está rolando Não foi Exato Porque se fosse Se eu não tivesse dado O corte Ele teria levado isso Até onde ele quisesse Sim Né? Então assim Não Não existe essa Não rolou A cara dele assim É um Assim É horrível Ele levou Exatamente 20 horas Para pensar Numa resposta Porque a gente Falou Mais ou menos 11 horas da noite Daqui do Brasil Ele 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 falou 20 horas do dia seguinte Tipo Estou muito decepcionado Com você Achando que eu sou racista Assim você ofende a minha Minha família Ai Por que isso? Por que aquilo? Porque eu até perguntei também Se ele era gay Se ele estava descobrindo como gay Logo assim Gente Mas você não falou É uma realidade Poderia ser Ele ficou Tipo Você achou que eu sou gay Mas isso ofensa? Não Você perguntou O que está acontecendo com você É porque A pessoa não respondeu Você está questionando A sua sexualidade É Enfim É E aí foi muito louco Porque uma coisa que você falou Que eu lembro Você falou assim para ele É Sobre ser uma pessoa que trai Né? Eu não lembro exatamente Como foi Sim Eu falei É porque você trai Porque eu sei que ele já traiu uma vez Aliás Não sei Ele sabe que eu sei Isso não ofendeu A Érica travou Ou está só para mim? Ih, não Acho que ela travou Ah, ela saiu A Érica caiu Vou convidar de novo Não sei se vai conseguir voltar Tá Vê se dá Ou vê se ela consegue solicitar Para entrar Tira esse cara Por favor Está me irritando Não dá para você Eu não sei Como se tira Alguém sabe E pior que ela não Ela não consegue sair Fala o seguinte, amiga Você consegue sair Eu chamo vocês duas de novo? Acho que sim Mas aí a gente não vai perder O que a gente falou até agora Não, não Eu continuo aqui Porque eu não vou perder Porque eu estou aqui online Tá Alguém sabe como é Que se tira esse babaca daí? Porque eu estou tentando Eu não sei É que você tem que segurar E aí tem como Tipo expulsar a pessoa da live Mas acho que só você pode fazer isso Se você Mas eu estou segurando E nada acontece Minhas amigas estão comentando Para ele sumir Obrigada, Luísa Ai, a luz da Erika caiu Então vê se faz isso, amiga Sai Olha que pessoa Muito inconveniente Que não tem porra nenhuma Para fazer da vida Que tem que chegar na live Não é Perturbar Tipo assim Não vai dar audiência Gente, é aquele ódio festivo, né? Realmente, olha É aqueles dislikes que funcionam Na verdade a gente já está Passando um fim Tenta sair, amiga Para eu chamar duas de novo Tá bom Gente, eu tenho uma peça online Às oito Peraí Eu também Deixa ela sair E a gente já volta Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu perdi? Porque, né? Vai que Ah Eu acho que Agora eu consegui tirar ele Não sei Vou chamar as meninas Cadê? Cadê? Vamos ver Enzo, um beijo pra você Acho que agora voltaram Gente, minha luz caiu Érica, a sua luz nunca se apagará Gente Ai, obrigada Vamos Ela caiu Ela apagou Ainda fez um barulho Gente, eu gostei A gente já pode ir finalizando Falando alguma coisa Assim Eu só sei O seguinte Eu anotei várias frases Porque, assim, essa semana Eu tô me sentindo muito Muito inspirada Eu escrevi mais coisas Do que Porque, assim, é uma coisa Que eu não me permito Ser bloqueada Assim, bloqueada Sentimentalmente, né? Mentalmente Eu uso essa coisa A meu favor Eu sou uma pessoa Que trabalha muito bem Sobre pressão Talvez o mercado de musical Tenha feito isso comigo Né? Ter muitos sexy É Mas aí eu escrevi Algumas coisas E uma das frases Que eu gostaria muito de frisar Que a Laura gosta muito Que foi Que eu falei pra ele Você não foi O primeiro Nem o único Que me fez chorar Mas vai ser o último É sobre isso? Quem pode aplaudir Nessa noite Essa é uma frase De fim de sermão Mas eu acho que É bom a gente Profetizar isso Na nossa vida Porque Se você acredita Em física quântica No monófone Pro universo Seja o que for A forma que você crê Mas se você Define isso Na sua vida Vai se tornar Mais Clara A forma de você Conviver com outras pessoas Porque, assim Nas amizades também Precisa de lucidez Mas no amor Eu sei que dói mais Dói num lugar diferente Dói num lugar diferente Né? A hora que a gente Se pegou Uns oito anos Foi longa essa história Eu não tenho Por que ter raiva dele Porque ele nunca Me prometeu Falado A Luísa A Luísa falou Adorei o que vocês falaram Sobre a pessoa Que não quer assumir A outra Então eu acho que também Seria legal Nesse final A gente amarrar isso Vocês não precisam Aceitar Pessoas que não Querem assumir vocês Que arrumam desculpas Que estão enganando vocês Que mentem Todas as coisas Que a gente falou Sobre os sinais Entendeu? De querer te fodar Pegar pelo bracinho Querer escolher seus amigos Querer escolher O que você veste O que você come O que você escuta Gente, isso é um grande Pé, pé Tipo, não Corram para as montanhas Sabe? Sim Assim, ninguém Desiste de um emprego Sem ter outro em vista Quando os caras Estão meio esquisitos assim É porque já tem Onde ela vai olhar Eu falei Que no momento Ela ia aparecer Tá e está Que linda Até que ela ficou Ela nem apareceu muito É porque eu estou de fone Se ela estivesse ouvindo A sua voz Ela ia estar Um louco Ah, pode ser Que coisa mais linda Meu Deus Esse negócio Que você falou também É isso, né, Cássia Você falou Ah, não tive problema Com fulano Porque fulano Não me prometeu nada E é isso Se a pessoa não dá Desculpa Se a pessoa não inventa Ah, ninguém pode saber Ah, ninguém pode fazer Ah, não dá Exato É só tipo assim Cara, a gente só está aí nessa Vamos ver no que vai dar Cara, está tudo bem Eu acho que o ruim É isso Que fica cozinhando você Que fica te dando expectativa Boa e Maria Uma linha assim De ser humano incrível E enfim Depois você que paga de trouxa E aí eu acho E eu sou uma pessoa Sobre Você não foi o primeiro Que fez isso comigo Mas você vai ser o último É no sentido de Não é que você Combinado Nunca sai caro, Enzo Isso mesmo Exato Não é que você nunca mais vai sofrer Não é que você nunca vai sofrer por amor É claro que a gente vai Porque a gente está aqui Para isso Você está vivendo A gente está vivendo A gente não leva dinheiro Posses Bens A gente só leva o amor A gente só leva a conexão que a gente faz com as pessoas nessa vida Assim, os encontros É só isso que a gente leva Então vai sofrer Vai sofrer Mas vai sofrer diferente Vai sofrer por outro tipo de pessoa Com mais maturidade Ou por outros motivos Ou vai Vamos errar Mas vamos errar diferente Acho que esse é o nosso combinado É, no meu caso Tipo assim Um homem Com mais de 40 anos Que já está fazendo um doutorado Que super viajado Que já casou Já descasou Não sei o que Não é um adolescente Que está tipo Conhecendo o mundo Conhecendo a vida Sabe Tipo Não é Não é criança A gente não querer para os outros Não fazer com os outros Outros disso que a gente está falando Sabe A responsabilidade afetiva É a vida de mão dupla Então é tipo assim A gente se tratar bem A gente tratar o outro bem A gente saber Quando está passando da linha Não é uma via de mão única Entendeu? Cara, eu tinha uma coisa Super interessante para falar E eu esqueci O que é, filha? A gente sempre esquece Por isso que eu anoto Que eu estou velha Pois é Eu acabei Ah, lembrei Uma amigona minha Uma das minhas melhores amigas Tem postado muito Nos stories dela Sobre Machismo Sobre relacionamentos Tóxicos Coisas que ela está lendo As experiências Da vida dela E aí Um ex dela De oito anos Atrás Que era meu amigo Para dizer Amiga dele Porque eu preferia Ser amiga dela Era bem melhor Virou E respondeu Uma mensagem Que foi para ela Mas assim Me fez feliz Tocou o meu coração Ele escreveu uns dois parágrafos Falando assim Cara Que bom que você está Falando essas coisas Eu te peço licença Para vir aqui no seu espaço De falar isso Mas eu queria dizer Que tudo isso que você falou Mexeu comigo E eu sei Que eu não fui legal Com você Então assim Me perdoa Eu sei que eu não posso Desfazer os erros Que eu fiz Mas eu fui um cara Tóxico para você Eu fui um imenso babaca E você não merecia O que eu fiz E cara Quando ela me mandou isso Eu falei Mano Me conheceu Ele virou e falou assim Eu tenho até vergonha De vir aqui falar com você Isso E eu sei que você Pode nem querer me responder E você pode me mandar Para o lugar que você quiser Mas como o seu post Me deu abertura Para eu vir falar isso E ela não ficou triste Ela não ficou com raiva Ela ficou feliz Ela falou Cara, que bom Que bom que você aprendeu É um alívio, né? Você não vai fazer isso E quando ela mandou para mim Eu falei Gente, é como se um pedacinho De mim também Tivesse se curado Com essa mensagem Que ela recebeu É uma vitória geral, né? Para quem passa Por esse tipo de coisa, né? E ele não vai Repetir isso Com outra pessoa Tomara, Deus Todas nós, né? É, exato Eu vou dar também Minhas considerações finais É Deixando aqui, gente É Muito De uma pessoa Que já passou por tantas situações De não se respeitar Que hoje em dia Eu me respeito em primeiro lugar Então, assim Gente, por favor Trabalhem o respeito de vocês E o respeito é uma coisa Muito ampla E muito fina Quando ela começa a arriscar Já não está valendo mais para você Então, por exemplo, assim Quando a Cássia disse Disse assim É Ele foi Na nossa videochamada Ele foi falar comigo Com a maior cara Com a maior cara Tipo, nada aconteceu Quando a pessoa Te faz tão mal E por mais Consciente ou inconsciente Tá? E ela vem Com aquela cara Mais limpa Lavada Mais lavada Do mundo Significa que ela não tem O mínimo de respeito Por você E não se considera Uma pessoa De verdade As pessoas nos desumanizam A ponto de não perceberem O quanto a gente O quanto fazem a gente sofrer Sabe? Então, assim Não se desumanizar De verdade Em todos os sentidos Então, assim O que eu mais tinha aprendido Em relação Em relacionamento Vendo relacionamento de amigas Mas principalmente Em relação a mim Em amizade Em afeto Paquera Família Em qualquer coisa Eu não posso mais Deixar com que essas pessoas Me desumanizem De alguma maneira Aquelas pessoas te ferem E vem com aquela cara Tipo assim Oiê Tutupá Amor Não deixa Não Diga nem Trabalhe sem respeito Trabalhe mesmo Porque olha É difícil Mas quanto mais Você vai trabalhando Mais você fica exigente E não é uma exigência De arrogância Tem que segurar Não É natural É natural Você começa a entender O que você não aceita Isso não é bom Para mim Eu não quero Exato Exato Perfeito É Bom, meninas Ó A Letícia colocou Não deixe de desumanizar É isso Essa frase A gente pode ficar ecoando Durante esse fim de semana Tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Não deixa Para tudo Indica um livro de feminismo No sentido de construção Do auto-amor Mulheres que correm Com as lobas E Tem um que é bem básico Que eu estou lendo agora Vou pegar para você ver, Lu Rapidinho Fiquem com a minha gata Fiquem com a Dorilda Esse livro aqui Ó Indomável Glennon Doyle Ele é muito É uma leitura muito leve Muito gostosa Na qual ela fala Sobre as experiências dela Então, tipo assim Não é pesada Não é no sentido de palestra Mas é muito ela Se encontrando como mulher Como mãe Depois como mulher gay E é Mas não é sobre isso É sobre auto-amor É sobre se encontrar É sobre aceitar ser Quem você é É sobre Todas essas coisas Que a gente escuta A vida inteira De senta Estica a coluna Fecha a perna Senta bonitinho Não come Tem uma E são vários Não chegam a ser crônicas Mas são vários trechinhos, né Dá para ler E ir parando E tem um trecho Que ela fala Que ela estava com Na época que ela era casada Com um cara Ela estava na sala Com os filhos Os filhos estavam recebendo amigos E eles estavam jogando videogame E aí Pré-adolescente, né Ela foi espiar Para ver o que eles estavam fazendo Se estava tudo bem E aí estavam as meninas Todas sentadas Juntas Assim Num cantinho E a desculpa Que ela deu Para ir na sala Falar com eles Foi Vocês estão com fome? Vocês querem comer? E as meninas Todas Se entreolharam Para decidir Se elas tinham O direito de dizer Que elas estavam com fome Ou não Para depois Elas ficarem colhidas E falarem Ah, não Muito obrigada Até que uma criou coragem De responder Então, assim A gente vai conseguir Quebrar todas essas barreiras Mas é Esse livro é bem gostoso E Mulheres que Correm com os Lobos É um dos meus favoritos Da vida inteira E validíssimo Também dá para ir lendo Só pelos contos Você não precisa ler Tipo, numa tacada só Sim E assim Um dos livros que eu É que você Além de você trazer Buscar a teoria Uma referência bibliográfica Conversa também Com outras mulheres Isso faz muita diferença Essa troca, né? É A troca é muito importante também Você vai aprender muita coisa Inclusive, eu comecei A me introduzir Nesse universo feminino No geral Trocando Para depois Buscar a teoria Sabe? Então, assim Tenta Tenta Mesclar Porque agora Já está tudo Tão mais acessível Para a gente Podcasts Tem muitas coisas legais Tem muitos vídeos Troca com pessoas Grupo de estudo Grupo de conversa Tudo vale a pena Um livro que eu gosto muito Apesar de eu ter lido Mais por causa Da pós-graduação Mas ele acaba envolvendo Também no lado sentimental É da Renée Brown A Coragem de Ser Imperfeito Ah, está aqui do lado também Adoro esse livro É um livro muito impressionante Acho que na Netflix Tem um Tipo um pad dela Dá para vocês assistirem É muito legal Porque assim No caso Eu vou falar dos homens Porque é com quem Eu me Me relaciono Mas tipo Os homens Eles não têm coragem De serem imperfeitos Eles não sabem Eles não sabem errar E quando erram Eles não sabem assumir Como a Nina falou Põe a culpa na gente Então assim Ser imperfeito Também precisa De coragem Também precisa ser Lúcido Como a gente está falando Ser lúcido Até para não Porque errando Você aprende Não tem jeito Então assim E ela fala De uma forma Muito contemporânea Muito leve É muito legal E a minha Escritura favorita Que é a Marta Medeiros Ela é Uma cronista Aliás Tem várias peças De teatro Com a história dela E fala de pessoas De idades diferentes Então assim Certamente Você se identifica Com alguma Alguma Certamente Cara E também Menina Eu li no ano passado Só para amarrar Juro que é rápido Esse livro Da Riane Leão É tudo para mim Eu estou no segundo dela Agora É um livro de poesia Tudo nela brilha e queima E ele é Ah, você lhe deu Eu te dei É É fantástico Ele é um livro de poesia Que fala sobre tudo isso Que a gente está falando Ah, que delícia Falando, né? É isso Até eu vou anotar Porque eu só leio o livro Ou eu leio romance Ou eu leio o livro teórico Então assim É bom também Trazer esse tipo de De leitura É lindo O meu está Com tudo que é página dobrado Tudo nela brilha e queima Poemas de luta Dá vontade de grifar todos, né? Dá vontade de grifar todos E tem esse outro Que é o segundo dela Eu acho Também estou lendo devagarzinho Ah, essa capa é linda, hein? Jamais Pode jogar o livro pela capa É esse aí O primeiro é Tudo nela brilha e queima Poemas de luta e amor E esse outro é Jamais peço desculpas Por me derramar Poemas de temporal e mansidão Eu vou deixar salva Essa live no feed Pra quem quiser Ou até se vocês quiserem Comentar lá também É bom que engada também Uma que comenta Embada a outra A gente vai lembrando De alguma outra nova O que eu quero terminar Dizendo, né? Já que eu estou aqui No Labaxé Labaxé de Cantarebia É falar sobre esperança Porque assim Adoro a récar É porque assim Não é porque a gente Sofre algumas coisas Que a gente perde a esperança Que a esperança vai vinando Né? É tipo Fazer teste Eu faço teste até hoje Mesmo tendo 10 anos De carreira de musical Até hoje não peguei Uma protagonista própria Como eu gostaria Mas essa esperança Ainda permanece Então uma das coisas Que eu pensei E essa pandemia Veio com muita força Pra falar Foi Perdi muitos alunos Muitos, muitos Muitos, né? Pra quem não sabe Eu tenho o meu espaço Na Tijuca Deixa eu jogar meu peixe aqui, né? Mas eu perdi muitos alunos Porque não puderam Dar continuidade Por causa de grana Porque precisaram voltar Pra carro do espaço Mas ao mesmo tempo Eu ganhei muitos novos Muitos novos De gente que eu não sei Nem de onde Me achou Gente da França Do Canadá Dos Estados Unidos Dentro do Brasil E em outros lugares Eu tive que mudar Um pouco a estratégia Dentro do mundo online Que não Confesso que é uma experiência Antropológica Mas Tô fazendo Assim Deus pode mudar o quadro A situação Mas ele realiza Os sonhos Que a gente tem Ou Não tô filosofando não Eu tô pregando Isso é isso Segura Mas mesmo que seja De uma forma Não necessariamente Que você planejou Exatamente Mas ela acontece No mesmo tempo Que tem essa pandemia A gente perdeu É sempre do dele Exato Tipo Essa pandemia Eu perdi muita gente No meio Na minha família Não só de covid Eu perdi uma prima De acidente de carro É uma coisa que é inevitável Morreu de velhice Tem gente da igreja Da época da escola Vizinho Perdi muito Mas o que nasceu De criança Renovou A minha fé Sabe Tipo E são crianças Que vão nascer Debaixo Dessa Dessa filosofia Que a gente acredita hoje Que vão Que elas não vão Precisar pensar em mais Não vão precisar Desconstruir Como a gente está fazendo Elas já vão nascer Dentro Da nossa bolhazinha Sabe Enfim Amigos Que eu Perdi contato Ou que eu desfiz Por mil razões E encontrei outras Tipo Eu tenho agora Novos grupos De whatsapp Só com amizades Que assim Eu nunca imaginei Que eu teria Então se você Não teve um amor Da forma que você gostaria Acredita Que esse amor Pode vir Até de ambientes Que a gente mesmo Não espera De forma diferente E para o Mário Que Deus Que surpreenda É isso É o que? Faço uma análise Eu vou ter uma PA Porque eu estou querendo Entender esse cenário PA é coisa dessa geração Verdade Eu vejo um durado Em PA Posso? A gente pode fazer Mentira O que? A Erika tem mesmo Eu não tenho muito não Tenho Mas a gente pode falar Tá aí uma boa Eu falei que essas lives Não seria a única Você avisou Vai virar uma série Porque até para a TPA Você precisa Pelo esse mês Total Total Não é qualquer pessoa Que tem maturidade Para isso Tá aí um tema Vamos fazer o seguinte Eu vou postar Essa live Lá no feed Proponham os temas Que vocês querem A gente pode juntar A gente fez vários pontos E não sei se a gente conseguiu Englobar todos O que a gente pensou Mas foi bom De qualquer maneira Foi libertador Eu queria expurgar isso E que bom Eu vou fazer Numa fase Porque eu já estou Bem mais curada Não 100% Talvez Mas assim Estou bem mais leve Eu não queria falar Isso com raiva Não queria falar Além do que eu precisava Porque isso também É muita sabedoria E lucidez A gente saber o que falar Para não falar mais Nem menos Ter o equilíbrio E agradecer a vocês Meninas Por serem muito presentes Na minha vida Essa pandemia Então A Érica Eu tentei fazer Não sei como é Vídeo De maquiagem Nossa Foi amiga Várias coisas Que a gente teve ideia Ela cantou comigo Numa das músicas Minhas No projeto Para você A Laura É sempre A minha editora De tudo Ela sofre Já é mais louco Se você se despeit Para essa live O que a gente está falando Agora Como dose de loucura Não ia sair nunca Porque Ela não saberia o que cortar Então assim Só posso agradecer Que vocês Saem aqui 40 minutos De bruto Meus brutos São Enormes Então a gente Finaliza sim Agradecendo as pessoas Que ficaram até aqui Até que a gente mantém Uma audiência bem bacana No dia de hoje No sábado Eu estou aqui concorrendo Com pagode Então Enfim Deus abençoe vocês Que tem uma semana Fala O que me tocou Que me tocou aqui Agora Vocês que ainda estão aí Também está tudo bem Não está bem Está tudo bem Se estiver doendo É Tudo bem Se estiver de Eu tento Às vezes a gente Se cobra Ainda mais nesse momento De Covid Que ainda é presente Tem muita gente vacinada Mas é o que a gente está vivendo Está tudo bem A gente não ser produtivo Todo dia A gente se sentir triste A gente também tem que acolher Um pouco os nossos sentimentos E não sei porquê Me tocou agora De falar isso Então eu estou falando É isso É benção É Deus falando Através de você Então Eu recebo As dores Está tudo bem Se sentir mal Se sentir triste Se sentir sozinho Mas a gente nunca está Tão sozinho Enquanto a gente acha Que a gente está E é quando a gente começa A estender a nossa mão Para receber Que a gente vê Que a gente não está tão sozinho Enquanto a gente acha Que a gente está É isso É dano que se recebe Quando a gente pensa Que está fraco A gente está forte Olha aí Eita glória Amigas Obrigada Obrigada mesmo Abençoe Mesmo se eu quisesse continuar Acabou Bebi tudo Uma garrafa inteira Bebi mais água Do que Beijo gente Obrigada A todos vocês Que ficaram Enzo Letícia Lundi Todo mundo Viu Obrigada Um beijo Até a próxima Obrigada Tchau tchau Tem que fechar Porque eu estou aqui só Dá que cair Então dá bom Vou fechar Eu não sei fechar So Tchau tchau